O amor, a realidade passou, a realidade passou, a realidade passou, a realidade Paparazzi, tá de olho em nós, boa fase, pré, vivo e pós Tumultuou tudo e de novo passou batido, rá, o orelha é liso Paparazzi, tá de olho em nós, boa fase, pré, vivo e pós Tumultuou tudo e de novo passou batido, rá, o orelha é liso Sejam bem-vindos ao canal Futebolanço, eu sou o Dieguinho E então galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Cuiabá Zero! O Gigante da Colina, o clube de regatas Vasco da Gama Fundado em 21 de agosto de 1898 O verdadeiro, ilegítimo e único clube do povo Que abriu as portas para negros, operários, analfabetos e desfavorecidos jogarem futebol E o meu primeiro amigo e aquele que mora e habita dentro do meu coração Dois! Ganhamos, amor! Porra, tá maluco? Amor, cancela o cardiologista aí, tá? Porque meu coração tá bom Se eu não infartei hoje, do coração eu não morro mais Tá maluco, cara? Cruz credo Olha, teste pra cardíaco Meu Deus do céu, cara Antes da gente começar a fazer análise do jogo Deixar sair essa descarga de adrenalina aqui Já vai deixando o like aí no começo do vídeo Quem é novo, tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez Por favor, se inscreve, ativa o sininho das notificações E segue minha conta pessoal lá no Instagram Quem me ouviu antes do jogo Fez a fézinha, fez a boa lá na 1xbet Faturou grana no Vascão hoje Tem Fluminense e Boca na final da Libertadores E você, que não é bobo nem nada Vai fazer sua fézinha na 1xbet, tá? É a maior do mundo, é a maior do planeta Excelentes cotações Paga rápido, paga bem Empresa séria, com muita credibilidade E você que é meu fã, que acompanha esse mala Esse cara chato aqui todo dia Preciso muito desse parceiro comercial É fundamental pro futebolar se continuar no ar Então você vai me dar essa moral Se cadastrando no link que tá no primeiro comentário fixado Diga aí, não vou apostar hoje Vai ficar pra uma próxima Mas já faz o cadastro lá Que você vai tá me ajudando Posso contar contigo? Me dá essa moral, 1xbet Bom galera, dito isso Eu fiz um pós-jogo Um pós-jogo, ó Um pré-jogo barra desabafo mais cedo Colocando o meu coração na mão E entregando a vocês Com o peito aberto Com o meu sentimento de torcedor E coloquei pra fora todas as minhas emoções Conhecia quase nenhum vascaiano otimista pra hoje Com muito medo na situação de campeonato Com muito receio do jogo Um jogo difícil Um jogo que a gente ia precisar marcar gols Sem o nosso centroavante Que é um cara muito importante pra gente Um time que muito provavelmente se confirmou E jogaria com o Peck e o Oreadiano nas pontas Que originariam fatalmente jogadas de linha de fundo Pra ter um centroavante de referência Não temos isso com o Sebastião Ferreira E eu tava muito preocupado E o jogo hoje era isso Se nós tivéssemos perdido Ou até empatado Eu cravaria hoje O Vasco já estava rebaixado Então essa vitória de hoje É uma vitória Pra deixar o Vasco vivo no campeonato Vivo no campeonato É pra isso que serve essa vitória Nossa situação segue extremamente delicada Mas não tiraram os aparelhos da gente O gigante ainda tá ali O pulso ainda pulsa Tamo vivo ainda, tá? Vai ser muito difícil o jogo de segunda-feira E é o Botafogo decidindo aí Se quer mesmo ser campeão Ou vai dar aquela entregada E o Vasco também a mesma coisa Se ele quer realmente ficar na primeira divisão Ou vai dar uma paçocada Então esse jogo de segunda-feira É uma decisão absurda E prevejo um jogo ainda mais tenso Porque o time do Botafogo tem muito mais qualidade Do que o time do Cuiabá O Ramon Dias ao meu ver Só não acerta na escalação Com o Sebastião Ferreira de centroavante Porém Eu super compreendo e entendo Ele é o 9 de ofício E talvez aí pra não perder o jogador Deu a oportunidade dele começar jogando Eu iria com esse time Ou com o Paeir de falso 9 Ou com o Alex Teixeira Jogava a camisa pro alto Quem pegasse começava jogando Meu favorito pra ser esse falso 9 Alex Teixeira Porque tem bom jogar aéreo Briga um pouco mais Tem mais força do que o Paeir Tanto é que ele algumas vezes Gerou alguns lances de incômodo Não sei se perigo é a palavra mais correta pra dizer Mas incomodou um pouco os zagueiros Da equipe do Cuiabá Inclusive teve um lançamento do Piton Que ele tava impedido Ele conseguiu ganhar do Marlon E ia levando E o Bandeirinha levantou a bandeira Na jogada dele Teve umas bolas que ele brigou também Conseguiu fazer a parede e sair Mas sempre gerava algum incômodo Tinha uma distância muito grande Entre o Alex Teixeira e o meio campo Às vezes ele brigava com o zagueiro O zagueiro não conseguia ter o domínio da bola Batia no zagueiro e voltava E não tinha ninguém do Vasco Naquela faixa do campo E a segunda bola Caia muito no pé do Cuiabá Mas diria que o Ramon Dias Fez uma escalação justa O Vasco precisava recolocar o Maicon Como titular Não via muito fruto Com essa escalação do Piton Abertão já de ponta O Piton assim como o Paulinho Eu acho que esse exemplo Que eu vou dar serve pros dois São jogadores construtivos Mas atacando o espaço Vindo de trás E se colocando no espaço Onde ele aparece se movimentando Se você deixa o Piton pregado Lá na ponta esquerda Como aconteceu contra o Goiás Ele vira um jogador Muito Muito sem efetividade Porque ele fica paradão lá Esperando a bola chegar Ele é esse cara que constrói o jogo Com o time por trás E depois passa pra receber O passe mais à frente O Léo Por mais que tenha sido lateral Na carreira A maior parte do tempo É muito mais defensor Do que um apoiador Apesar de ter um bom passe E aí o Vasco ficava engessado Então acho que o Ramon acertou Em botar o Léo no banco Fazer a zaga Com o Medel e Maicon Zaga muito bem E se manter esse nível É minha dupla de zaga titular Até o final do Brasileiro E o Paulo Henrique Acertadamente voltou ao time titular Confesso que eu queria entender Por que o Paulo Henrique Não jogou contra o Goiás A única justificativa É se ele tivesse sentido incômodo Teve uma fisgada Alguma coisa E pra não agravar Tiraram do jogo Porque o Paulo Henrique Vinha bem E de novo hoje Fez mais um bom jogo Inclusive participou Do lance do gol do Vasco Primeiro gol Marcado pelo questionado Gabriel Peck Que já já a gente vai falar dele Logo mais Tá? Então o primeiro tempo Foi um jogo horroroso Horroroso Eu não sei qual o primeiro tempo Foi pior O jogo do Vasco e Goiás Ou o jogo do Cuiabá Eu diria que o jogo do Goiás Foi um pouco pior O primeiro tempo O Vasco Um votado de zagueiro no time O calor Aparentemente Ainda tava um pouco pior Porque hoje No estádio do Cuiabá Tinha muita sombra No campo Metade Pelo menos Do gramado Tinha sombra Na serrinha Nem isso O sol pegava ali O campo inteiro E esse calor Naturalmente Acabou prejudicando Um pouco as equipes A intensidade ficou Muito baixa E os jogadores do Vasco Do Cuiabá Errando muito passes Um jogo ruim O jogador do Vasco Que mais foi a área Que mais se apresentou Pra finalizar Foi o Praxedes O Praxedes finaliza Uma jogada Com nove minutos Numa bola Que o Paulinho Puxa um contra-ataque Abre no Paulo Henrique O Paulo Henrique Ganha do Pita Abre no Praxedes O Praxedes domina Vê que não tem opção De passe Corta pra esquerda E finaliza mal O Praxedes tem uma coisa Que é o elogio Que é Não ter medo De finalizar Não ter medo De tentar o gol Porém o Praxedes Tem dificuldade Na finalização Ele não é um exímio Finalizador Teve um jogo Do Vasco Acho que contra o Fortaleza Que ele finalizou Mais quatro vezes Mérito dele De se apresentar De tentar chutar Mas se é um jogador Com um refino Melhor de finalização Teria mais gols No Vasco E hoje Por duas vezes Ele foi o cara Que entrou ali No bico da área Pra finalizar E acabou desperdiçando Teve essa finalização Dele com nove E teve uma jogada De contra-ataque Que me incomodou Um pouquinho No lance do Paulinho Que o Paulinho Vem arrancando E dá no Praxedes E o Praxedes Toma a decisão Errada Isso é uma questão Que vem me incomodando Tem um lance No segundo tempo Que pra mim Ficou muito claro Que Que é o seguinte Tem uma bola Que o Vasco rouba O Praxedes domina E aí você vê Que o Alex Teixeira É mais rápido Que o Alan Pereu E uma coisa É você correr pra frente Outra coisa É o zagueiro girar Pra depois ter que correr E você vê Visivelmente O Alex Teixeira Explode Ele vinha Numa passada De ultrapassar O Alan Pereu O Praxedes Erra o time De tentar o passe E aí ele dá Esse passe Meio fraco Possibilitando O Alan Pereu Rapidamente girar E conseguir chegar na bola E ao mesmo tempo O Teixeira Ainda não tinha feito O movimento Quase ultrapassando O Império Esse passe Era mais forte Mais à frente E esperando o Teixeira Ganhar um pouco mais de campo Pra ele não ter que ter Tanta diferença de campo Pra atirar na velocidade Do Alan Pereu Tá? Esse lance aqui Com 35 Na verdade Foi uma finalização Da entrada da área Do Praxedes Que ele chuta Meio de orelha Na bola E leva ali Um certo perigo O time do Cuiabá No primeiro tempo Foi ter a primeira oportunidade Numa jogada Com o Denilson Que ele traz por dentro Faz o arco E aí o Deverson O único recurso Que ele tinha É cabecear de costas O Léo Jardim Como sempre Em baitas atuações Grande momento Faz uma defesa Com a ponta dos dedos Põe pra escanteio E salva o time do Vasco No mesmo escanteio O Cuiabá bate O Deverson Ganha de cabeça Sem muito perigo E com 40 minutos O Sobral Chuta uma bola De fora da área Sem muito perigo Primeiro tempo Nulo das duas equipes O Vasco Com duas finalizações De fora da área Com o Praxedes E o Cuiabá Com uma única jogada Um cruzamento Pro Deverson Ganhar na cabeça Deverson Que ganhou muitas bolas No jogo aéreo Hoje E mostrou uma deficiência Que esse time do Vasco Tem quando não é o Maicon Que sobe pra cabecear O Medel É super compreensivo Ele é mais baixo Que eu E eu não sou um cara De grande estatura Eu tenho 1,73m O Medel Tem apenas 1,71m O Leo Apesar de ter Uma boa estatura O jogo aéreo É uma das suas questões Mais frágeis Digamos assim Ele é rápido Ele é bom No 1 contra 1 Ele tem bom passe Ele é um cara Que não é frouxo Apesar de ter Dado mole No jogo do Inter É um jogador Que dificilmente Se machuca Tem iniqualidades Mas o jogo aéreo É uma das fragilidades Que o Leo tem Dentro do seu jogo Tá E inclusive O Deverson No segundo tempo Tem um cruzamento Que vem da esquerda A bola passa Pelos dois zagueiros Do Vasco E quem vai disputar Com o Deverson É o Piton Ele sobe Cabeceia E coloca a bola Próxima a trave E ele inclusive Bate no peito Eu tô aqui Dá em mim Dá em mim Dá em mim Chamando o jogo Porque ele sabia Que no jogo aéreo Ele tinha grandes chances De incomodar E o Deverson Não ganhou Só essa jogada Do escanteio E não só Também Essa jogada Com o Piton Teve outras jogadas Que o cruzamento Saiu E ele conseguiu cortar O Maicon Começa Os dois primeiros minutos Um pouco inseguro Errando algumas coisas bobas Mas o Maicon É fundamental Pro Vasco Não tomar alguns gols No primeiro tempo Inclusive Tem uma jogada Que o Matheus Alessandro Matheus Alessandro Matheus Alexandre Deixa eu só confirmar O nome dele certinho aqui Jogador que é do Fluminense E tá emprestado Ao Cuiabá Ele domina a bola Finge que vai pra esquerda Dá o tapa No meio de dois jogadores Do Vasco Matheus Alexandre E ele vai no fundo Poderia ter chutado Não chuta Ele tenta o passe Pra achar Ou o Pita Ou o Davidson E o Maicon Vem de carrinho E corta O Maicon Mais uma vez Fez uma grande partida E mostra aí Que vive uma grande fase E olha Pra surpresa De muita gente Porque a galera Tinha uma rejeição Absurda Não é um homem dele As duas equipes Voltam com a mesma formação E o segundo tempo É completamente diferente Do primeiro tempo No segundo tempo O Cuiabá começa Amassando o Vasco Dando um calor absurdo E o Vasco Pouco depois Dessa pressão Do Cuiabá Começa a chegar A frente Marca o seu gol Cedo Com 12 minutos Com 2 minutos Na mesma jogada Até falei que o lance Com o Matheus Alexandre Foi na primeira etapa Foi com 2 minutos No segundo tempo Desculpa E logo depois O Cuiabá Chuta uma bola De fora da área Que explode na trave O Léo Jardim Não chegaria nessa bola E o Vasco Teria tomado o gol Com 2 minutos Já com 3 minutos Tem essa jogada Que eu falei pra vocês Do cruzamento da esquerda Que vem O Davidson sobe Com o Piton Cabeceia E leva um certo perigo Com 8 minutos O Vasco Já cria Sua primeira oportunidade O Paulinho Faz uma jogada Bonita Que ele Vem pela direita Dá o tapa No fundo Corta o jogador E dá o passo Pra trás A bola passa Por todo mundo Sobra do outro lado Na esquerda O Piton chega batendo A bola explode Na zaga E volta Pro centro do campo E aí ficou um jogo aberto O Cuiabá Com uma bola na trave Com o Maicon Travando uma bola O Denverson Ganhando um jogo a Hélio O Vasco chega com 8 E já com 2 minutos Sai o gol do Vasco Jogada iniciada No jogador Que na minha opinião De novo Se não foi O melhor jogador Do Vasco Em campo Foi um dos melhores Jogadores do Vasco Em campo Outro renegado Outro criticado E pendurado Na cruz Zé Gabriel Que já vem Numa regularidade De um bom tempo E faz de novo Uma bela partida Domina a bola Acha um passe Acha um passe difícil Que poucos jogadores tentam E muito bem acertado o passe Ele pega o Paulo Henrique Atacando as costas da zaga O Paulo Henrique Cruza pra trás A zaga corta mal cortado A bola sobe O Praxedes tenta a finalização O Sebastian Se atira na bola A bola pega na trave Volta E ele O questionado E personagem Talvez central Ou um dos personagens centrais Do jogo anterior Gabriel Peck Faz o gol E se mantém Como o artilheiro do Vasco Na temporada 2023 O Gabriel Peck Chega a 13 gols Marcados Com a camisa do Vasco O vice-artilheiro Já saiu há muito tempo É o Pedro Raul Com 9 E o Pablo Verrete Que chegou na janela De meio de ano Com 8 gols Fica agora A 5 gols De Gabriel Peck E aqui Eu já falo do Peck Porque eu discuti E pedi a opinião De um ex-treinador dele O Marcelo Cabo Foi meio entrevistado No Futebolazo Podcast Ontem E eu recomendo Vocês assistirem Vai subir um corte Eu vou trazer aqui No canal do Vasco Mas inclusive Fica o recado Pra quem não é inscrito No Futebolazo Podcast Vocês vão ouvir O Marcelo Cabo Falando do Gabriel Peck Eu dei a minha opinião Do que eu acho do Peck E falei pra ele Que na minha opinião O que falta Pro Gabriel Peck Virar definitivamente A chave E ser um jogador Extraordinário É um negocinho Chamado tomada de decisão Porque o Peck Tem velocidade O Peck Encorpou O Peck Dificilmente perde Dividida Mesmo não sendo um jogador Super forte E de uma grandiosa estatura O Gabriel Peck Não é frouxo É um jogador que pega a bola Vai pra cima Tenta o drible Marca muito bem Recompõe Corre os 90 minutos Dificilmente se machuca Tem uma finalização Tem uma finalização razoável Tá no ano Vivendo um ano Com um momento artilheiro É um jogador que faz gols Em clássicos Gosta de jogos decisivos Jogos grandes Porém O Gabriel Peck Erra muito Tomada de decisão E tomada de decisões Essa Muitas das vezes Fáceis Que faz com que ele Deixe de ter um bom jogo E as vezes Ter uma partida Horrorosa Porque em momentos chaves Se ele tomasse A decisão correta Ele poderia dar uma assistência Poderia fazer um gol E eu pego dois lances Rápidos aqui Teve o jogo Contra o Goiás Que ele tem um paê Passando na esquerda Em vez dele tentar Um passe de três dedos Aqui na esquerda Ele tenta uma bola Na direita E tem uma jogada Belíssima do Paulinho Contra o Flamengo Que ele vem costurando Dá no pé que passa Era só o pé Virar o pé aqui Fazer a parede A bola passava No meio da zaga Do Flamengo E o Paulinho Ia entrar sozinho Pra ou rolar Pra um companheiro Que vinha de trás Ou chegar batendo Pra fazer o gol Peguei dois jogos Recentes e curto Onde o Gabriel Tomou decisões Bem equivocadas Que puderam fazer Diferença No resultado final Da partida Mas merece muito O Gabriel Peck Eu não sou desse time Que pega no pé do Peck Eu cobro e questiono ele Essa questão Da tomada de decisão Mas hoje O meu time É Gabriel Peck Mais dez Ele não sai do meu time Pra ninguém Outro jogador Que seria meu ponto É titular O Rossi Os meus pontos Seriam Gabriel Peck Rossi Com o Verrete Na frente E aí o meio de campo Aqui a gente discute O Zé não sai O Paulinho não sai Pode jogar o Prachete Pode jogar o Jair Dependendo do encaixe Não sei Talvez o Payet Que é um jogador Que é um jogador Que começa a virar O meu nariz E ficar já bem irritado Com as atuações Do francês Mas esses jogadores Que eu citei Do meu time Não saem Então parabéns ao Gabriel Peck E eu não posso deixar de falar Uma marca que eu carrego Na minha carreira E nesse canal aqui É ser alguém justo Quando eu falo de arbitragem E todas as vezes Que eu achei Que o Vasco Foi beneficiado Por arbitragem Eu falei E quando eu achei Também Que o Vasco Foi prejudicado Eu falo Então uma coisa Eu posso dizer Com muita tranquilidade Hoje no gol Validado do Gabriel Peck Eu achei Que o juiz Ia anular o gol E cara A arbitragem brasileira É ridícula O VAR brasileiro É horroroso Talvez seja Um dos piores do mundo Eu não vou entrar No mérito Se o gol do Gabriel Peck Foi legal Ou foi ilegal E eu vou explicar o porquê O ângulo A câmera E a forma Como a linha Foi traçada É impossível Você dizer Tava impedido Ou não Estava impedido Pra fazer Essa palhaçada Dessa passada De linha Que foi feita Do jeito que foi hoje Assume a incompetência Técnica E fala Cara Não adianta A gente colocar Uma linha Pra falar que botou E a gente não ter precisão E acabar prejudicando Uma equipe Ou a outra Já que a gente Não consegue Ter certeza Na tomar As decisões Que a gente vai ter aqui Vai a decisão De campo Porque do fundo Do meu coração Até agora Eu não sei Se o Gabriel Peck Tava em posição legal Ou em posição irregular E eu tenho que falar E eu tenho que falar isso aqui Porque quando eu grito Na expulsão Do Gerson ontem A favor do Santos Que nos prejudicou Do pênalti marcado Contra o Solteudo Ou outros lances Como o pênalti bizarro Marcado a favor O pênalti não marcado A favor do Grêmio Contra o Corinthians Na Arena Itaquera Aí a gente pode vir aqui E falar Então na hora Que tiver algum lance Duvidoso A favor do Vasco Eu tenho que vir aqui E falar também Não estou dizendo Que o gol do Gabriel Peck Estava impedido E também não estou dizendo Que não estava Com a imagem ali É impossível você dizer Que estava impedido Inclusive Na câmera do lado de cá Que pega o Sebastian E você não consegue ver O corpo inteiro do Pitta A impressão que dá É que o Peck Está muito impedido Quando você O Peck não O Sebastian Quando você pega a câmera Do lado direito Aonde está o Pitta Lá em cima Próxima a bandeirinha Descantei de onde O Praché de chuta A impressão que você está É que o lance é ajustado A gente sabe que câmera Tem angulação Às vezes a imagem Ela te trai Parece que o jogador Está um pouquinho à frente Ou um pouquinho atrás Mas tem um negócio Chamado angulação de câmera E a linha do VAR Consegue tirar Essa situação Então não poderia Deixar de mencionar Eu vou Morrer sem saber Se esse gol Foi legal ou ilegal Mas Acabou A linha sendo traçada De uma forma estranha Não foi nem aquela Linhazinha Que você passa Uma linha Num pé De um jogador No outro Foi uma linha Várias linhas quadradas Assim E eles meio que Não sei Esse cara Está ruim de ver aqui O juiz em campo E o bandeirinha Deram o gol Bota uma linha qualquer Já que a gente não consegue Ter certeza Ter certeza que E valido o gol Porque sinceramente Eu inclusive achei O tempo inteiro Pelas imagens Do jeito que estavam Que iam anular Até pela má vontade Que a gente sabe Que a arbitragem brasileira Tem contra o Vasco Então está feito o registro Então está feito o registro aqui E aí O Vasco Toma um calor Absurdo O Clayson Entra na partida E dá um calor Desgraçado Para o Vasco O Clayson Finaliza com 21 Com 29 Com 37 Com 52 Inclusive Tem um lance Aos 21 minutos Que obriga o Léo Jardim A fazer uma bela defesa Uma bola que vai na direita Vem um cruzamento O jogador do Acho que o Denilson Divide com o jogador do Vasco A bola sobra Para o Clayson Que finaliza mal De esquerda O Léo Jardim Espalma E põe para as canteiras Se ele tira do Léo Jardim Finaliza no cantinho O Cuiabá tinha empatado Porque foi uma chance claríssima De gol perdida Com 29 O Clayson bate uma falta O Léo Jardim Faz a defesa Depois aos 37 Num lance Que o Vasco está apertado A bola vem à esquerda O Payet Na sua Falta de vontade E intensidade Que me irrita Ele domina a bola Tenta dar um tapa No meio de dois jogadores Do Cuiabá Perde a bola Volta andando E dali sai A jogada do Cuiabá Que leva um grande perigo Para o Vasco O Clayson finaliza De fora da área Tá Depois aos 39 Tem uma jogada Que o Clayson cruza O Davidson faz a parede Em cima do Medell Puxa E bate cruzado A bola passa com perigo E já no finalzinho Tem um cruzamento Do Matheus Alexandre O Clayson mete de voleio Finaliza mal E joga a bola por cima Tá Essas aqui foram as chances Do Cuiabá 21 29 37 39 52 Fora o perigo E o sufoco Que o Vasco tinha Várias bolas cortadas Indo para escanteio Ficou muito maduro O gol do Cuiabá Por parte do Vasco O O O O O O O O Ramon Dias Faz algumas substituições A primeira dele É tirar o Tec E o Paulinho Para colocar O Luco Orediano E o Puma Confesso que até agora Eu não entendi A entrada do Puma Rodrigues O Puma Rodrigues Jogou de volante Pela direita Posição ocupada Pelo Paulinho Ele tinha jogadores Volantes no banco Para entrar E colocar naquela posição Com a entrada Do Puma E do Orediano Pelo lado direito Aqui explica Boa parte Do sufoco Desgraçado Que o Vasco passou Com o Clayson Daquele lado esquerdo Porque você tinha O Paulinho Que na linha mais baixa Ele já É O 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 boa partida. Correu muito, se desgastou muito. Creio que a substituição do Paulinho foi por cansaço, tá? Só acho que o Puma Rodrigues não foi o jogador mais indicado pra entrar. E o Peck, idem. Um jogador que recompõe muito, mas não tem jeito. Não temos um outro Gabriel Peck no elenco, outro ponta que marque tão bem. Qualquer jogador que você colocar pra substituir o Gabriel Peck pela beirada, a eficiência defensiva não vai ser igual, tá? Você pode ganhar mais coisas e perder outras, dependendo do atleta que chegar ali. Então, o Vasco também tem a mexida do Alex Teixeira e do Paê. Essas foram inclusive as duas primeiras. Sebastião Ferreira, que até agora não estreou com a camisa do Vasco. Aliás, ele estreou sim, que ele perdeu um gol inacreditável contra o Corinthians. E o Paê na vaga do Eric Marcos. Eric Marcos, que a gente pediu tanto pra poder jogar, foi extremamente apagado. E se você é... daqui a um mês lembrar da escalação titular do Vasco contra o Cuiabá, talvez você nem lembre do Eric Marcos de tão apagado que ele teve. Tá? Eu acho que o Alex Teixeira ele agrega mais qualidade técnica e mais malícia de jogo. É um jogador mais inteligente pra jogar. Eu inclusive expliquei pra vocês que ele teria sido o meu centroavante pra começar o jogo hoje. O Vasco melhora por dentro, porém, do lado do Eric Marcos entra o Paê. Paê que mais uma vez entrou apagado. E se vocês tirarem a emoção, a galera que gosta do Paê e vê sempre a questão técnica, plástica. Pô, Digma, teve uma jogada na esquerda que o Medel vai no fundo, ele cruza. E o Alex Teixeira ia fazer o gol, mas o goleiro deu um tapa. Não dá pra ter um jogador que ele sem a bola no pé. Ele não marca, ele não incomoda o adversário, ele não recompõe. Depois, com certeza, o Premier e o Sport TV vão reprisar o jogo. Se você tiver tempo, assiste o segundo tempo inteiro. Perceba quantas vezes o Paê perdeu a bola e ele volta ou andando, teve lance que ele voltou literalmente andando, ele já entrou com 15 minutos do segundo tempo e outras que ele volta trotando bem devagar. Ninguém duvida da qualidade técnica dele. É um jogador extraordinário, um dos maiores passadores do futebol mundial. Inclusive, ele tá na lista do século XXI como o quinto jogador que mais deu passes pra gol no mundo. Tá? Então, ele é um jogador que tem muita virtude, mas é normal. Ele tem 36 anos de idade. Eu já fui garoto, eu já fui magrelo, eu já fui muito mais rápido e a tendência daqui é só piorar. Eu tenho como recuperar um pouco o tempo perdido, me cuidando, melhorando a minha forma física, mas com o passar do tempo eu vou fazer 40, 50, 60, 70 e só vai piorar. E é normal. O Pae perdeu muita força física. E não teria como não falar, cara, desse moleque. Eu não larguei a mão dele, eu tenho certeza que ele tem uma capacidade técnica muito grande, ele é muito bom jogador, porém, ele ainda não tá pronto e o Vasco não pode esperar tanto tempo, principalmente com o tamanho do investimento que foi feito. Com tudo que passou agora, se você me pergunta assim, Diego, você teria contratado o Orediano? Não. Eu teria gasto esse dinheiro num jogador que estivesse pronto e que fosse me decidir, porque a gente não tá com tempo pra pagar esse dinheiro todo e esperar um ano e meio, dois anos, pra ele render. Ele é mau jogador? De forma alguma. Ele ganhou muita massa magra, tá mais forte, e ele é um jogador tímido, introvertido, é um cara de difícil adaptação e diria até de socialização. Ele é bichinho do mato, na dele, aquele cara que sente falta na família, então é difícil esse tipo de jogador se adaptar. Vou dar um exemplo, Carliuto Palácio, voltou pro Chile e tá voando. Tá na terra natal dele, tá próximo da família, do filho, num local onde ele tem uma moral e tem uma expectativa alta em cima dele. No Brasil, sem paciência, de todo mundo, pô, foi caro, tem qualidade, tem que render. Teve um problema de depressão, sim, eu fiquei sabendo disso aqui no país, me sentindo muito solitário, longe da família, acabava comendo demais, ganhando peso. Então, é ser humano, gente, a gente tem que entender que ali não é uma máquina, não é um objeto, um caderno, um lápis, que ele não tem sentimento, ele só faz a função dele, independente de qualquer coisa. os jogadores são seres humanos e essas coisas acontecem. E fico feliz e a abertura do vídeo foi em homenagem a ele. Lembrou o Denilson, né, com aquele monte de turco correndo atrás dele. Foi uma jogada linda, belíssima, achei até que ele ia pipocar, que ele ia levar, ia rolar pro Teixeira fazer o gol e sentiu que o Teixeira ficou, pô, eu podia ter dado pra mim fazer o gol. E quando sai o gol, o Teixeira não sai correndo pra comemorar. ele ficou num rolê assim meio diferente na jogada, mas parabéns no Corejano, cara, gritei muito, fui na janela, extravazei, demorei um pouco pra gravar o pós-jogo, porque eu fiquei dançando aqui dentro de casa, botei a música do... Só não vou botar aqui no vídeo, porque infelizmente se dá direito autoral eu desmonetizo o vídeo. Mas eu dei uma bela dançada aqui, meti o moleque a Elisa e parabéns ao Vasco pela vitória. Não tá nada ganho, ah, agora vai, agora a gente não vai cair nada disso. Esse jogo serviu única e exclusivamente pra deixar a gente vivo. A situação do Vasco segue delicadíssima e o Vasco é um dos favoritos ainda a ser rebaixado. Tá? Então, põe a barba de molho, precisamos vencer desesperadamente a equipe do... do... do Botafogo. Vou explicar o porquê. Se a gente vence o Botafogo, independente de sair da zona ou não, a gente chega a 37 pontos. Talvez, ou o Bahia ou o Santos tropecem, a gente tem a possibilidade de passar um dos dois. Sendo que tem um detalhe, o tempo tá passando. Depois do jogo do Botafogo, vão faltar só 6 jogos. Tá? E se a gente pensa em 43 pontos, vão faltar 6. A gente tem 6 jogos pra ganhar 2. Pô, parece até fácil, né? Eu tô achando que essa nota de corte vai subir. Porque a turma ali do Vasco pra cima, se o Vasco manter... se manter vencendo, tá estranho. Eu tô achando que se der mole, vai dar mais de 45 pontos. Porque a galera tá pontuando muito. O Bahia tá pontuando muito, o Santos tá pontuando muito, o Vasco se voltar a pontuar, né? vai subir essa nota de corte, a não ser que daqui pra frente, o Santos e o Bahia entrem numa oscilação. Comecem a pontuar pouco, o Vasco que tava abaixo, o Goiás talvez. Subam as suas pontuações, aí faz um balanço pra rodada final e pode ser que fique na casa de 43 mesmo. Mas, se manter essa pegada todo mundo, vai passar de 43. aí se for 45, eu já tô falando aqui vencendo o Botafogo de 7 pontos. Uma conta redonda aí, 6 jogos pra vencer 3, né? Pra ficar tranquilo, fechar ali com 47. Tá? Muito delicado, muito difícil a vida do Vasco. De novo, 4 rodadas finais, Atlético Paranaense e Grêmio fora, Corinthians e Red Bull Bragantino em casa, tá? Então, é de tentar pontuar bem contra Botafogo, Cruzeiro e América Mineiro. Porque, nos 4 últimos jogos, vai ser muito difícil vencer algum desses jogos. Torcer pra algumas equipes dessas terem resolvido a vida, o Red Bull passeando em campo sem chance de título, já classificado pra Libertadores, o Corinthians talvez chegar nessa rodada também já sem chance nenhuma mais de rebaixamento, o Grêmio, o Eden também, ter feito uma gordura num disputa título e nem tá mais ameaçado de ir pra Libertadores pra que essas equipes talvez entrem com o corpo um pouco mais mole. Mas, conhecendo as equipes e conhecendo o Vasco, ninguém abre as pernas pro Vasco e todo mundo vai tentar ter o gostinho de tentar rebaixar o Vasco. Até porque, vamos lembrar de um detalhe, se o Vasco não cair, ele tem uma boa espinha dorsal pro ano que vem. O Vasco, reforçado, de mais alguns bons reforços pro ano que vem, ele passa a ser um time que vai incomodar hoje quem tá mais acima na tabela. Então, eliminar o Vasco brasileiro do ano que vem é bom negócio pras equipes que hoje estão na parte alta da tabela. Acho que o mesmo vale pro Bahia, por exemplo, que deu uma acertada no time e com mais alguns reforços consegue brigar por coisas melhores. Eu vejo times que hoje brigam ali embaixo, que tão pagando o pato pelo primeiro turno. O Santos não é time pra ser rebaixado, o Vasco não é time pra ser rebaixado, o Bahia não é time pra ser rebaixado. Cito esses três que acham que tem mais elenco que o Cruzeiro, por exemplo, que tem mais time que o Cuiabá. O Cuiabá tá numa pontuação muito importante, muito surpreendente ao meu ver, mas enfim, é isso, tá? 1, 2, 3, futebolazo, tamo junto família e amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.